No lançamento oficial do Festival Café e Cultura de Iunda, também a presença do Legislativo Municipal, o vereador Emanuel esteve presente, também o vereador Everaldo. Emanuel, o resgate da cultura iudense é algo importantíssimo neste festival, né? Com certeza, é um momento histórico para o nosso município de Iunda, esse resgate, principalmente esse festival realizado agora pela Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, resgatando as raízes do nosso município de Iunda, que há muito tempo ficou esquecida. E neste momento, com o novo governo que agora se faz presente, vem buscando atender a necessidade da comunidade de Iunda através do turismo e da cultura. Então, a grande importância desse festival e nós, principalmente da Câmara Municipal de Iunda, do Poder Legislativo, estamos aqui para poder confirmar e apoiar este evento, neste momento tão importante para o município de Iunda, no qual vem resgatar principalmente o turismo, onde muitas pessoas virão de outros municípios para participar e festejar conosco neste momento tão importante. Obrigado. 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 Obrigado.